O movimento Espaço Leitura me ajudou muito, porque aprendi a trabalhar em equipe e me fez ver a poesia com outros olhos. Esse tipo de ação deve ser repetida mais vezes. Gostei muito da experiência, pois conheci novos autores e aprendi como produzir poemas, e gostaria que acontecesse de novo. Eu gostei muito de ter participado dessa ação, pois expressei meus sentimentos escrevendo vários poemas, e gostaria que tivesse mais ações como essa para que outros alunos participem. O movimento Espaço de Leitura foi muito interessante para mim, porque pude conhecer histórias novas de outros autores. E acho que deve haver sim outros projetos como esse, para que outros alunos também possam conhecer histórias novas.